Cada pessoa nesse mundo tem o seu próprio jeito. Até os irmãos gêmeos não tem a mesma digital. E algumas pessoas nascem com características raras e bem comuns. Então, isso é o que vamos ver hoje. Oito crianças com corpos únicos e bem comuns. E aí, clã? Caso você não me conheça, eu sou Edu Souza, sou dono desse canal incrível de curiosidades. Aqui no meu canal você encontra as melhores curiosidades, como histórias bizarras, fatos desconhecidos e até mesmo teorias bizarras. Está tendo vídeo toda sexta-feira às sete horas. Então, se você gostar dessa curiosidade, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Então, bora pro vídeo. Mahendra Airoar Mahendra era um menino que nasceu na Índia, com uma doença chamada miopatia congênita. Esse é um distúrbio que deixa os músculos bem finos. As pessoas que nascem com essa condição têm um corpo extremamente enfraquecido. E os seus membros acabam sendo muito subdesenvolvidos. O que acaba deixando a sua vida bem difícil. A miopatia congênita afeta uma a cada 25 mil pessoas no mundo. Então, assim, não é extremamente raro. Mas o caso de Mahendra foi. A variação da miopatia que esse menino sofria é uma das mais extremas conhecidas. Os músculos do seu pescoço eram tão fracos que não tinham forças para sustentar a sua cabeça. O que fez ele ficar pendurado em um ângulo de 180 graus. A miopatia também afetava outras partes do seu corpo, como os braços e as pernas. E isso impedia que ele andasse sozinho. E a sua família o transportava em uma cesta. Segundo eles, não era algo cansativo. Porque a doença deixava o seu corpo extremamente leve. Em 2016, Mahendra foi submetido a uma cirurgia para implantar uma haste de metal no pescoço. Que o ajudou a manter a cabeça ereta. Infelizmente, oito meses depois, uma série de complicações terminou com a vida dele. Mas sim, ele foi uma das crianças mais incomuns que já viveram na Terra. Andrei Kostachi Me responde uma coisa, quantas flexões você consegue fazer sem parar? Eu mesmo consigo fazer umas 15. Não quero te deixar mal, mas o que esse menino faz vai te deixar em choque. E vai fazer você pensar que você não faz o suficiente. Talvez isso seja verdade, mas você vai ficar impressionado. Andrei é um garoto ucraniano. Ele pratica diversas modalidades. Como levantamento de peso, musculação e karatê. Atualmente, ele tem um recorde de flexões em seu país. Com nada menos de 4 mil repetições em um tempo de 2 horas e 29 minutos. E ele conseguiu esse recorde simplesmente com 7 anos. Se eu parar pra pensar, com 7 anos, eu ainda estava comendo terra. Na verdade, eu estava aprendendo a ler ainda. E Andrei estava simplesmente fazendo 4 mil flexões. Por mais que esse recorde seja impressionante, ele continua se aprimorando dia após dia. E hoje, com mais de 10 anos, ele consegue fazer mais de 6 mil repetições. Imagina você fazer 6 mil flexões com apenas 10 anos? Isso torna ele praticamente imbatível. Mas assim, ele não começou do nada fazendo isso. Andrei começou a treinar com apenas 4 anos. E por conta de muita disciplina, ele consegue se destacar em qualquer esporte. Além dele ter tido oportunidade de atuar em séries de ficção e participar de reality shows, Ele é sem dúvida uma criança prodígio. Porque não é todo dia que vemos uma criança fazendo 4 mil, 6 mil flexões. Arya Permana Arya Permana é um menino que nasceu na Indonésia em 2006. E tem um recorde bem diferente, sendo a criança mais gorda do mundo. Ele pesava cerca de 200 quilos com apenas 9 anos. Sim, e não é meme, clã. E por conta da obesidade extrema, impedia que ele tivesse uma vida normal. Mas isso foi por algum tempo. Nesse tempo, ele não conseguia viver sozinho, sem os seus pais. Pra você ter noção, ele não conseguia ir para a escola. Então, os seus pais, tristes com a situação, não aguentavam mais ver o seu filho daquele jeito. E tomaram uma decisão bem importante. Submeteram seu filho a uma cirurgia de redução de estômago. Eles sabiam que apenas a cirurgia não ia mudar tanto na sua vida. Então, ele teve uma força de vontade extrema de mudar a sua vida. E mudou também os seus hábitos. Começou a se alimentar bem e começou a praticar exercício físico. O que todo mundo deveria fazer. Os seus pais também ajudaram na alimentação. Tirando toda a comida que fazia mal. Comida que tinha muito açúcar. Tiraram o excesso de carboidratos. E procuraram um profissional. E graças a isso, ele conseguiu voltar a ter uma vida normal. Ele voltou a estudar. Começou a jogar bola com seus amigos. Uma coisa que ele não conseguia fazer. E hoje em dia, ele inspira muitas pessoas. Pra você ter uma noção, ele consumia cerca de 6 mil a 7 mil calorias por dia. Ele comia cerca de 6 pacotes de miojo em um dia. E 20 copos de refrigerante. Atualmente, ele está com cerca de 85 quilos. E ele está esperando por uma cirurgia para tirar o excesso de pele. Mas, atualmente, ele está se sentindo bem melhor. Não podemos negar que uma criança de apenas 9 anos com 200 quilos é bem incomum. E conseguir sair de 200 quilos para 85 quilos é uma coisa surpreendente. E bem legal de se ver. Vara Akulova. Por mais que ela não tenha uma fama tão grande quanto esses outros meninos. Ela ficou conhecida como a garota mais forte do mundo. Ela nasceu em 1992. E é filha de pessoas que trabalham no circo. As suas habilidades foram vistas bem cedo. Os seus pais não queriam uma filha mulher. E sim, um filho homem. Porque assim, um garoto continuaria a tradição da família. Que é apresentar os espetáculos de força. Porém, quando ela nasceu, ficaram muito surpresos de ver que era uma menina. Quebrando a expectativa deles. E pensaram que os seus sonhos não iriam se realizar. Só porque ela era uma menina. Mas felizmente, isso não desanimou eles. Pelo contrário. Eles pensaram que, com um treinamento adequado. Sua filha poderia se tornar alguém muito forte, independente do sexo. Com apenas 1 ano, Arya já conseguia andar e ficar em pé. Com os 3 anos, ela já participava de acrobacias com seu pai. Com 4 anos, ela começou a receber treinamento de levantamento de peso. E com 6 anos, ela já conseguia suportar o peso do seu próprio pai. E o mais impressionante, é que com 13 anos, ela já conseguia levantar 4 pessoas no mesmo tempo. E ainda com peso do braço. E essa menina já tem dois recordes. Um por levantar 100 quilos aos 8 anos. E outro por levantar 300 quilos aos 14 anos. Sério, eu estou impressionado com a força dela. Porque eu mesmo não consigo levantar nem a metade do que ela consegue. Uma criança conseguir levantar até 300 quilos, é sim uma das coisas mais impressionantes que vamos ver hoje. Lu Hao. Lu Hao ficou conhecido como o gordinho dos memes. Provavelmente você conhece ele por algum meme que rodou nas redes sociais. Porque ele ficou conhecido por vários memes e vídeos engraçados que rodou por aí. Ele é natural da província de Guangdong, na China. Com apenas 3 anos de idade, ele chamou a atenção da mídia local e internacional. Por conta da sua obesidade. Isso porque ele pesava mais de 30 quilos com apenas 3 anos. Os seus pais contaram que ele era fã de arroz e de carne de porco. E podia comer mais de 3 tigelas de uma só vez. Apesar do mundo ter muita tecnologia, não sabem explicar o que ele realmente tem. Alguns médicos diagnosticaram ele com tumor cerebral. Outros dizem que ele não tem absolutamente nada. E que apenas brinca com a saúde. É, realmente uma criança de apenas 3 anos com 30 quilos, é surpreendente. E bem incomum. Laixa, a menina com aparência de bebê. Muitas pessoas querem manter a aparência jovem em suas vidas. Usando produtos de beleza, fazendo skincare. Tudo isso pra manter a aparência mais jovem. E outros nascem com o dom de parecer mais jovens do que deveriam. Mas à medida que vamos crescendo e envelhecendo, o nosso corpo muda. Porém, tem uma adolescente que não importa o que ela faça, ela sempre vai parecer mais jovem. E provavelmente isso vai ser pelo resto da vida. Aí eu quero que você adivinhe quantos anos ela tem. E sinceramente, comenta aqui quantos anos você daria para ela. Eu mesmo falaria 4, 5 ou 6 anos. Porém, se você acha que nem eu, que ela tem entre 4 e 7 anos. Eu e você estamos enganados. Porque ela tem simplesmente 15 anos. Ela sofre de uma síndrome chamada Síndrome de Laron. Essa condição genética faz com que as pessoas não cresçam normalmente. Por mais que a sua família tenha recorrido a procedimentos médicos. Que incluem uma injeção dolorosa para ajudar no crescimento da filha. Os resultados não são perceptíveis. Infelizmente, não adiantou. Uma garota de 15 anos, parecendo uma criança de 5 ou 6 anos. É sim, uma das coisas mais incomuns e raras que podemos ver. Veidezi Hossein. Ele é conhecido como a criança idosa. Por mais que a aparência dessa criança faça você pensar que ele é apenas um idoso com problemas de crescimento. Infelizmente, não é. Ele tem apenas 4 anos. E sofre de uma doença que faz ele envelhecer 8 vezes mais do que uma pessoa normal. A aparência dele é diferente desde o dia do seu nascimento. Essa aparência das maçãs do rosto caídas, o corpo enrugado e olhar triste. Foi a primeira visão que os médicos tiveram desse garotinho. Nem mesmo os médicos sabiam o que se tratava. Então ficaram completamente desconcertados naquela hora. Por mais que fisicamente ele pareça ser uma pessoa mais velha. Mentalmente, ele cresce como uma pessoa da sua idade. O que já era de se esperar. A única coisa de diferente dele é que ele é uma criança bem intuitiva. Provavelmente, ele é uma das crianças mais diferentes do mundo. Infelizmente, ter a aparência de mais velho é sim uma das coisas mais incomuns que vamos ver hoje. E antes da última criança mais incomum do mundo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comentar que horas você está assistindo. Porque assim eu vou saber se você chegou cedo ou chegou um pouco mais tarde. E eu vou responder você. Richard Sandrak Richard Sandrak era um menino que nasceu na Ucrânia em 1992. Desde pequeno, ele recebe treinamento de levantamento de peso. E fazia também artes marciais. Isso tudo com apenas 2 anos de idade. E por que será tudo isso? Simplesmente, o seu pai é campeão de taekwondo. E a sua mãe é instrutora de aeróbica. Então, o pequeno Richard tinha todo o suporte dentro da sua casa. Que automaticamente fazia ele gostar daquilo que ele via. Com apenas 6 anos, Richard conseguia levantar 82 quilos. Simplesmente 15 quilos a mais do que eu tenho. Ou seja, com 6 anos, se ele me conhecesse, ele conseguiria me levantar. É meio engraçado de pensar. Ele recebeu o apelido de Pequeno Hércules. Por conta do seu treinamento excessivo. Richard não foi capaz de ter uma infância normal como os outros meninos. Ele também teve um regime alimentar bem severo. Isso foi imposto pelos seus pais. Que consistia em eliminar todos os tipos de alimentos não saudáveis. Mas uma criança conseguir levantar um adulto com apenas 6 anos de idade. É sim, uma das coisas mais insanas que vimos hoje. Então, foi esse o vídeo, clã. Se você achou interessante a vida de alguma dessas crianças. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificação. Porque tá saindo vídeo toda semana. Ah, e lembrando, tem shorts todo dia. Se você quiser ver outros vídeos, eu vou deixar aqui do lado. Então, até o próximo vídeo. Tchau.